Você já deve ter ouvido por aí que os amplificadores classe D são muito ruins, mas muito piores que os amplificadores classe AB que existem no mercado, não é mesmo? Mas me diz aí, você acha que isso é verdade? Bom, e se eu te dissesse que depende? Depende de quem faz? Bom, pode parecer que eu dei uma fugida da resposta, mas é que eu acho, sinceramente, que essa conversa, principalmente aqui na internet, está um verdadeiro campeonato de achismo. E aqui no canal eu acho que está na hora de a gente ter uma conversa sobre o que faz o amplificador ser bom ou ser ruim. E a partir daí a gente pode falar se os amplificadores caviados, os classe D, são realmente tão ruins quanto as pessoas falam ou se isso é balelo. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Tiago de Oliveira, da UFMG. Esse é o meu canal Eletrônica Geral, um canal dedicado ao ensino de eletrônica. E hoje eu vou tentar explicar para vocês por que existem amplificadores classe D no mercado que são realmente muito ruins, que dependendo da qualidade do engenheiro que projetou, os amplificadores classe D podem ser tão bons ou até melhores que os amplificadores classe AB Hi-Fi que a gente encontra no mercado. Então vem comigo entender um pouquinho melhor sobre engenharia de áudio. Vamos lá? Então, antes de mais nada, eu acho que é muito importante a gente começar definindo uma coisa que é muito relevante nessa discussão e que muita gente fala sem pensar, que é o seguinte, a diferença entre qualidade e fidelidade. Por quê? Porque eu já falei aqui no canal outras vezes, já tomei muita porrada por causa disso, que amplificadores valvulados não são fiéis. Eles não são amplificadores de alta fidelidade. As pessoas ficam ofendidas quando eu falo isso, mas elas não entendem o que eu estou querendo dizer. Um amplificador valvulado pode ser um amplificador de alta qualidade? Ele pode e normalmente ele é um amplificador de alta qualidade. Por quê? Porque qualidade é algo subjetivo. O que tem qualidade para você pode não ter qualidade para mim. E para definir qualidade a gente tem que estabelecer métricas que a gente possa mensurar e falar, olha, esse produto, esse sistema, ele tem uma qualidade melhor do que esse. Amplificadores valvulados são amplificadores de alta qualidade? Por quê? Porque para a gente soa legal. Agora, fiéis eles não são, porque fidelidade não é subjetivo. Fidelidade é algo mensurável. No caso de amplificadores, fidelidade significa que eu tenho um sinal de áudio. O amplificador vai dar volume àquele sinal, mas não vai inserir ou retirar a informação do sinal sonoro que foi produzido e entregue a ele. O amplificador valvulado tem uma distorção muito elevada. Quer dizer que ele agrega informação ao sinal, só que essa informação que ele agrega é uma informação que para a gente soa muito natural. Então ele pode ser de alta qualidade porque me agrada, mas ele não é fiel porque ele distorce informação, ele acrescenta informação que não existia originalmente. Isso é importante para o vídeo de hoje porque quando eu falo que o amplificador é bom, o que eu quero dizer na verdade é que ele é um amplificador fiel. Beleza? Eu estou focado na fidelidade dos amplificadores. A qualidade fica para cada um julgar depois. E a questão é a seguinte, como é que eu meço a fidelidade de um amplificador? Existe uma métrica objetiva que a gente utiliza para saber se o amplificador é fiel ou se ele é linear, que é outra forma da gente mensurar, é a linearidade daquele amplificador, que é a taxa de distorção harmônica. O que é a taxa de distorção harmônica? É uma métrica que eu vou medir quando eu coloco um sinal de teste, normalmente uma senoide na entrada do meu amplificador, e eu meço qual é o espectro desse sinal na saída do amplificador. Se a saída não for puramente uma senoide, que tem apenas um harmônico, que a gente fala, isso quer dizer que o amplificador acrescentou informação naquele sinal de entrada, e a diferença entre o que saiu e o que entrou a gente chama de distorção. No caso de amplificadores, a gente utiliza uma métrica que é a taxa de distorção harmônica mais ruído, o que é muito mais fácil você medir a distorção harmônica mais o ruído que existe no circuito do que só a distorção harmônica. Então, normalmente, em áudio, a gente mede o que a gente chama de THD mais N, THD mais noise, taxa de distorção harmônica total, mais noise. Bom, então a gente pode agora discutir o seguinte, o que realmente gera distorção nos amplificadores classe D, nos amplificadores classe AB, e a partir daí a gente pode falar se um é realmente melhor do que o outro. Começando pelos amplificadores classe D, esse aqui é uma estrutura simplificada de um amplificador classe D típico, onde que estão os mecanismos de distorção? Onde que se gera distorção nesse circuito? Eu elenquei aqui os principais fenômenos, né? Então vamos passar por eles. A primeira fonte de distorção aqui é a não linearidade da portadora, porque a maioria dos amplificadores classe D são baseados em PWM, e o PWM é uma conversão de amplitude para tempo. Qualquer coisa que atrapalhe essa conversão vai produzir distorção na saída. Então se a minha portadora não for uma rampa linear, bonitinha, isso quer dizer que eu vou perder tempo, ou vou atrapalhar essa relação entre tempo e amplitude, isso vai provocar distorção na saída. A mesma coisa acontece com erros de propagação de sinal provocados pelos Lerate e o tempo de propagação dos drivers, dos gate drivers. Também eu tenho problema com a não linearidade da chave, porque isso vai gerar erros normais no meu circuito, não linearidade do indutor, porque para cada corrente o indutor vai ter uma indutância diferente, isso vai afetar um pouquinho a linearidade do circuito. Eu tenho um problema muito sério no aplicador de classe D, que é o baixo PSRR, ou seja, eles não rejeitam ruído de fonte, então se tiver um ruído lá de retificador, por exemplo, na alimentação desse circuito, isso vai produzir distorção na saída do nosso amplificador, e pode ser muito sério. Mas o principal fenômeno que provoca distorção pesada na saída do amplificador é o tempo morto. Já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o tempo morto, o que ele é, como calcula e tudo mais, vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem assistir e entender um pouco mais sobre esse mecanismo. Mas o tempo morto, o que ele faz? Aqui eu fiz um exemplo de qual é o efeito do tempo morto na saída de um amplificador classe D. Vocês podem ver o seguinte, em vermelho eu tenho um tempo morto zero, ou seja, seria um amplificador classe D perfeito. Ao contrário do que muita gente na internet fala, o amplificador classe D não gera distorção pelo fato de ele ser chaveado, que aquilo é uma modulação. Se eu conseguisse fazer essa modulação perfeita, um PWM perfeito, a saída do meu circuito seria reconstruída sem nenhuma distorção. O problema é que eu não consigo fazer esse PWM perfeito, seja por erro de propagação, como eu comentei, no Date Drivers, no Rate e tudo mais, seja pelo tempo morto que eu tenho que embutir no meu circuito para eu não fechar curto naqueles dois transistores. Se eu não tivesse o tempo morto, eu teria essa onda vermelha. Essa onda vermelha aqui é uma onda perfeita, uma sinalde perfeita. Esse segundo tempo morto aqui, que é um tempo morto que é o suficiente para eu não queimar meu braço, mas sem exagerar muito. É até difícil ver nesse gráfico qual é o problema. Agora, se eu uso um tempo morto maior, e aqui eu exagerei exatamente para mostrar o problema, dá para ver claramente que isso vai trazer uma distorção de crossover na passagem por zero da corrente, na verdade, que vai tanto tirar a tensão da saída, ou seja, eu vou perder ganho do meu amplificador, quanto distorcer a forma de onda. Sai daí não é senoidal, é um troço meio estranho. E isso é distorção, isso é perceptível, isso é elevado. Bom, ao contrário do que muita gente pode imaginar, o amplificador linear, classe A e classe AB, também tem distorção. E aqui eu estou trazendo os principais elementos elementos que causam distorção no amplificador linear. Quais são os principais elementos aqui? São não-linearidades provocadas pelo funcionamento do circuito. No amplificador linear, ele pega o transistor, coloca numa condição linear de operação, e aí eu faço a modelagem que vai determinar o ganho daquele estágio, daquele componente. Se esse ponto de operação varia, e à medida que eu vou aumentando a amplitude do sinal de saída, esse ponto de operação vai variar, eu vou provocando não-linearidades que vão alterar o ganho, que vão gerar distorção. Mas o principal efeito aqui é a distorção da não-linearidade do circuito de saída. Principalmente o crossover, no caso dos amplificadores classe AB e classe B. E aí eu tentei mostrar para vocês aqui o problema, onde eu fiz uma simulação de amplificador classe AB, sem realimentação, então eu tirei todos os mecanismos que depois a gente vai ver corrigem a distorção, e dá para ver aqui o crossover. Vocês podem ver que a senoide ali tem um dentezinho, isso é uma distorção. Óbvio que dá para ver que esse sinal aqui, ele é muito mais senoidal do que aquele do amplificador classe D, com o tempo morto exagerado que eu mostrei para vocês. E aí vem a questão, realmente o amplificador linear, bem ajustado, ele tem uma distorção natural muito baixa, e eu posso também, usando algumas técnicas, eu até discuti em outros cursos e outros vídeos aqui no canal também, você pode linearizar os estágios, e realmente diminuir muita distorção do amplificador classe AB, ao longo dos seus estágios de amplificação. E ele é realmente um amplificador que tem uma baixa distorção, naturalmente. Enquanto o amplificador classe D, quando a gente compara os dois, realmente o amplificador classe D tem uma distorção mais alta, ele é pior no quesito de fidelidade. Mas eu também falei que essa afirmativa do amplificador chaveado, ser pior do que o amplificador linear, depende de quem faz. Isso vem por quê? Então vamos falar outra coisa que é muito importante, e eu acho que ninguém fala de verdade, que é o seguinte, como que a gente faz para reduzir a distorção no amplificador? Porque o amplificador linear tem distorção, e pior, ele tem um ganho tão grande, que ele tende a ficar saturado, então ele quase não quer funcionar na verdade. E aí, eu vou falar uma coisa que talvez as pessoas não falem com tanta clareza, aqui na internet, que é o seguinte, o que reduz distorção de verdade, é a realimentação negativa. E para vocês entenderem isso, é só pensar o seguinte, eu estou aqui exemplificando o diagrama de blocos de um amplificador qualquer, e ali eu tenho o ganho do amplificador, que eu ganho A, eu tenho um ganho de realimentação, que eu vou aplicar, e uma realimentação negativa. O ganho final desse circuito, ele é representado por essa razão, o ganho A dividido por 1 mais a beta. E esse termo 1 mais a beta, a gente chama de quantidade de realimentação, que vai afetar vários parâmetros de um amplificador, beleza? Mas segurei. Bom, mas como que isso aqui afeta a distorção de um circuito? Eu vou exemplificar da seguinte forma, imagina que eu tenho uma característica de transferência, ou seja, uma relação entrada e saída do meu amplificador, que é muito não linear. Significa que independente da amplitude do meu sinal, ele vai encontrar um ganho diferente. E aqui eu exagerei bastante, pensando que no crossover, ou seja, na passagem por zero, eu vou ter uma variação de ganho muito absurda. E aí, só pra fim de matemática, eu vou considerar que o meu beta, meu ganho de realimentação, é 1 sobre 20, beleza? Bom, nesse momento do crossover, eu vou falar que eu tenho um ganho tão grande, que vai fazer essa não linearidade ser muito absurda, um ganho de 1 mega, beleza? 1 milhão de ganho. E fora dali, eu vou ter um ganho mais razoável, um ganho na ordem de 100. Ou seja, eu tenho uma variação de ganho muito grande, significa que esse circuito é muito não linear, e vai produzir muita distorção. Agora eu vou aplicar a minha realimentação. O que isso significa? Significa que pra cada região, eu vou ter uma realimentação negativa com um ganho final diferente. Então vamos lá. Pra região de ganho mais baixo, ganho 100, quando eu aplico a realimentação negativa, eu vou ter um ganho final de 16,7 volts por volt, beleza? E na região muito não linear, que o meu ganho é muito grande, isso vai convergir pra exatamente o inverso de beta, que é próximo de 20 ali, beleza? Jóia. Agora, o que isso mostra? Isso mostra que essa realimentação melhorou um pouquinho a disparidade de ganho entre essas duas regiões, ou seja, melhorou a linearidade, vai diminuir a distorção, mas não é perfeito, eu ainda vou ter distorção nesse circuito. Bom, se eu agora mudar o ganho dessa região A1 pra um ganho muito mais elevado, de 200 mil, por exemplo, o que eu vou encontrar quando eu faço a conta agora de qual que eu ganho em malha fechada pra cada uma das regiões é a seguinte. Na região de menor ganho, que é de 200 mil, eu vou ter um ganho final de 19,998. E pro região onde é muito não linear, eu vou ter um ganho final de 19,999. Percebe que os dois ganhos são muito próximos, quase iguais? O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu circuito agora, apesar dele ser naturalmente não linear, que produz muita distorção, ele foi linearizado. Então, o circuito em malha fechada é como se fosse uma reta bonitinha, o ganho fosse uma reta bonitinha, o que faz com que a distorção seja muito baixa. E aí vem a questão, o que faz a distorção cair? É a realimentação. Só que, quanto maior for o ganho do amplificador, mais fácil é eu reduzir a distorção daquele amplificador. E aí vem a questão, qual que é o ganho de um amplificador classe A, classe AB? É nessa ordem, 200 mil, 300 mil, 150 mil, eu consigo construir amplificadores lineares muito facilmente com ganhos elevadíssimos. O que faz com que um circuito que já tem uma distorção mais baixa tenha, pelo efeito da realimentação negativa, muito menos distorção ainda. Por isso que é muito fácil construir um amplificador linear de alta fidelidade. Já os amplificadores chaveados, que tem uma distorção intrínseca mais alta, o ganho deles é muito baixo. Só para vocês terem uma noção, o ganho de um amplificador classe D é determinado pela razão entre a tensão de alimentação e a tensão da portadora triangular, do modulador. Isso quer dizer que se eu tiver 40 volts de tensão de alimentação e usar uma triangular de 1 volt, porque menos que isso é difícil de fazer, quer dizer que o meu ganho final é 40. Muito abaixo do que eu tenho lá no amplificador linear. Significa que um amplificador que já tem uma distorção mais alta vai ter uma alimentação que vai ajudar, mas que não vai ser suficiente para dar uma distorção tão baixa. E aí que vem a questão, por que depende de quem faz? É porque o amplificador classe D demanda que eu embuta controle. O amplificador linear é tão simples que eu não tenho um controlador. É como se eu tivesse, na verdade, um controlador proporcional de ganho 1 e ele funciona muito bem. O amplificador de classe D não pode ser controlado dessa forma, porque ele tem um ganho de malha muito baixo e aí eu preciso aumentar esse ganho. Eu vou aumentar isso colocando controladores. O problema é que, diferentemente de uma fonte chaveada, diferentemente de um controle industrial, diferentemente até de um inversor de frequência, não existe um controlador pronto, um controlador de literatura, de prateleira, que eu possa colocar nesse circuito e vai funcionar bem. Porque o áudio é um sinal aleatório de banda larga que eu tenho que rastrear e não existe nenhum controlador na literatura que vai fazer esse rastreamento perfeitamente. Então o projeto do controle desse circuito é muito rebuscado. Tem muita tecnologia. Então um bom amplificador classe D é produzido por uma empresa ou por um profissional que é muito qualificada. Pra vocês terem noção, as melhores empresas que existem no mercado de áudio chaveado do mundo se chama IcePower, que também foi uma das primeiras. E essa empresa foi construída a partir de um PHD que fez um desenvolvimento tecnológico muito profundo pra tentar reduzir muito a distorção dos amplificadores. E eles têm 20 anos de desenvolvimento. No corpo técnico deles tem dezenas de PHDs, dezenas de mestres em engenharia, muita gente qualificada pra fazer aquela tecnologia funcionar. E ela não faz só o amplificador, ela faz o chip, ela faz o gate driver, ela faz o chip de controle. Então imagina, uma empresa de semicondutores, uma empresa de processamento de sinais, uma empresa de teoria de controle e uma empresa de amplificadores chaveados. É óbvio que essa empresa produz uma qualidade muito grande. E aí é o problema, que aqui na internet muita gente pega um amplificador classe D, que é um chip da Texas implementado, e vai comparar esse cara com o amplificador classe AB, classe A, que já tem uma tecnologia maturada, que tem muita gente que produz bons amplificadores. Então só pra gente ter uma comparação, eu trouxe pra vocês aqui algumas métricas. Então aqui eu tenho um amplificador classe D básico, que é um chip da Texas, que é o que vocês encontram nesses shields aí que vende na AliExpress e tudo mais. E aqui eu vou pegar um ponto dessa curva de THD que tá mostrando pra vocês, que é o ponto de 1 kHz. Percebam que esse ponto máximo aqui, antes do amplificador entrar em saturação, que ele dá esse salto, ele tem uma distorção máxima de 0,15%. Agora se eu pego um amplificador da Ice Power, que é, como eu falei, projetado com muito mais qualidade, e eu vejo aqui os mesmos 1 kHz, o máximo de distorção que ele tem antes dele saturar, e é o que eu tenho um amplificador de 400 watts, em contrário de um amplificador de 50 watts, que é o outro caso, essa distorção máxima é de 0,03%. Beleza, e se eu comparar isso com o amplificador Hi-Fi classe AB que tem no mercado, esse aqui é um exemplo, e comparar no mesmo ponto, uma carga de 4 ohms e 1 kHz, vocês vão ver o seguinte, esse cara tem um pico máximo de distorção antes da saturação, que é de 0,04%. Percebe que é compatível? Ou seja, os amplificadores aqui de 100 watts também, onde vocês podem ver que todo o gráfico está muito acima das taxas de distorção, tanto do amplificador classe AB transitorizado, quanto do amplificador classe D, que a gente mostrou aqui de bom desempenho. Ou seja, é compatível até com o amplificador classe D básico que eu mostrei. O que quer dizer, na verdade, que o amplificador valvulado tem muita distorção, mas como eu falei, é uma distorção que não soa muito bem, o que não quer dizer que ele tem má qualidade, beleza? E aí a mensagem que eu quero passar para vocês é a seguinte, o que realmente determina se o amplificador de áudio ele é de alta fidelidade ou não, é a reglamentação negativa. A questão é que os amplificadores lineares, eles naturalmente têm uma distorção um pouco mais baixa, então é muito mais fácil eu montar uma reglamentação negativa que vai produzir excelentes resultados em termos de fidelidade. Já os amplificadores classe D, que têm uma distorção intrínseca um pouco mais alta, eles dependem de um sistema de controle muito mais tecnológico, muito mais rebuscado, que depende de profissionais de muito maior qualificação para produzir um resultado que interesse, um resultado adequado. Mas quando a gente compara os amplificadores classe AB de alto desempenho com os amplificadores classe D de alto desempenho que a gente tem no mercado, eles hoje são muito compatíveis. E aquele exemplo que eu mostrei para vocês não é o melhor amplificador que a Spower faz. Então fica de aprendizado para vocês tentarem um pouco mais a fundo do que se diz na internet, porque as pessoas aqui repetem muitos jargões sem saber exatamente o que eles estão dizendo. E outra questão que é importante é o seguinte, se você quer se tornar um bom profissional numa área, você tem que se qualificar o máximo possível. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like, compartilhar o vídeo, deixar um comentário para a gente poder interagir. A gente se vê na próxima. Tchau!